Olha aí, mesmo dia, mas porém, agora em outro lugar e um novo vídeo, porque senão ia ficar muito comprido. Gente, a Kombinha já está estacionada em outro lugar aqui, mas acabei de chegar aqui na Praia dos Ossos, aqui em Búzios. Vou mostrar para vocês ali, eu também não conheço, vamos conhecer juntos ali. Vamos lá, vamos conhecer, deixei os carros passar aqui, barulhão só, né? Ingridinha pequenininha, que bonitinha. E aqui tem um larguinho. E vamos lá conhecer a Praia dos Ossos. Depois a gente vai para aquele lado ali também, para conhecer um pouquinho melhor essa pracinha aqui. Aqui é cheio de restaurantezinho, aqui já tem um, uma loja. Na verdade, acho que é um antiquário, é um antiquário dos ossos ali. Pousada do Corsário. Essa é famosa aqui em Búzios, hein? É, pelo jeito não dá para ir lá, tudo fechado. Mas pelo menos na igrejinha vai dar, né? Tem que dar. Olha ela aí. E vamos lá, vamos subir aqui, essas escadariasinhas, vamos ver a vista que dá. Aqui da Praia dos Ossos. É uma igrejinha bem simplesinha, mas vamos lá. Olha que vista bonita da Praia dos Ossos. Praia pequenininha, super tranquila. Vamos ver se a gente vai pelo menos até o outro lado ali. Aqui. 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 Vista da Praia da Armação. A igrejinha aqui fica num lugar muito bonito. Bem no alto. Tudo bem conservadinho aqui, eu não sei o que funciona aqui. Mas bem bonito. Saí de novo aqui, no bequinho aqui, que é da Praia da Armação, dos pescadores. Acabei de sair no mesmo lugar. Vamos voltar lá agora e eu mostro pra vocês ali o larguinho aqui. Aquela pracinha pequena lá. Olha ali. Boa tarde, boa tarde. O que? O amigo lá que foi. Dono do restaurante. Olha só que pracinha bem charmosa aqui. O senhor aqui veio... Por curiosidade, foi lá ver como que era a minha Kombi. Poxa, seria muito gostoso fazer um wide camping lá naquela... Nessa prainha que é a entrada, é logo por ali, né? Tem uma portaria ali, tem uma chancela ali. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passando as ondinhas aqui do barco Estou aqui de boa Tomando sol Remando um pouquinho Para saber se o investimento foi bom Eu acho que valeu a pena né Comprar um botezinho Olha que gostoso Aqui na praia Praia dos ossos em Búzios Legal né A praia está bem aqui atrás Dá pra vocês verem né E a combina está estacionada ali E eu aqui aproveitando Uma tarde de sol Show de bola né gente É Tem vida Tem vida Tem vida melhor Mas Não é pra mim não Assim está bom demais já Valeu Olha só Bora combinar Bora remar também E aí galera Primeiro dia Primeira remada com bote O bote bora combinar Ou bora remar também né É isso aí Aqui na praia dos ossos Em Búzios Olha que praia linda Gostosa Tranquila demais Muito boa Deu pra tirar um Lazer bem gostoso Olha É uma experiência Adorei Não vou querer fazer isso Toda hora agora É isso aí gente Bora pro próximo dia Recolher todas as coisas aqui Desinflar o bote E guardar Olha o combião de cor Bom demais né Ainda vai ter muito disso aqui pela frente Valeu Gente Se inscreva no canal Deixem seu like E compartilhe Vamos fazer o canal crescer E vamos curtir juntos aí Tem muita coisa pela frente aí Valeu Um abraço